Um passarinho me contou, passarinho, que um novo produto de investimento acessível e que pode garantir uma gordura na sua aposentadoria está chegando por aí. Pois é, você já deve ter ouvido falar do Tesouro Renda Mais, o mais novo título do Tesouro Direto para complementar a sua aposentadoria. Uma oportunidade que estará disponível a partir do dia 30 de janeiro de 2023 com investimento mínimo de 30 reais. Mas e aí, será que vale a pena investir seu dinheirinho nisso? Roda a vinheta, editor, porque eu amo esse assunto de multiplicar a nossa grana. Olá, meus futuros aposentados e aposentadas. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de aprender sobre o Tesouro Renda Mais. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o joinha, compartilhe o vídeo no grupo da família para todo mundo se garantir no futuro. Bom, bora então ver como funciona esse tal produto novo, Tesouro Renda Mais. Mas lógico, começando pelo começo. Bru, o que é Tesouro Direto? Tesouro Direto é um programa do governo federal, criado em 2002 pelo Tesouro Nacional, que permite investir em títulos públicos. Na prática, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, comprando esses títulos. E num vencimento, o governo te devolve com juros. É geralmente o primeiro grande passo dos iniciantes no mundo dos investimentos. Show! Existem vários títulos do Tesouro Direto, cada um para um objetivo diferente, mas todos considerados de baixo risco. O Tesouro Selic serve para sua reserva de emergência, por exemplo. Ou também para colocar aquele dinheiro que você quer fazer render no curto prazo. Ou seja, em um ano, mais ou menos. O Tesouro Prefixado serve para seus objetivos de médio prazo. Afinal, você vai retirar esse dinheiro apenas no vencimento. Mas o bom desse Prefixado é que você já sabe o quanto o seu dinheiro vai render. Já o Tesouro IPCA é mais médio a longo prazo e rende sempre mais que a inflação. Um dos produtos que já eram indicados para complementar a aposentadoria. E o Tesouro Renda Mais, bro? O governo criou esse novo título público para auxiliar na composição da aposentadoria dos brasileiros e brasileiras, trazendo acessibilidade e facilidade no planejamento dessa renda. Nele, você programa pagamentos recorrentes e, após o vencimento do investimento, começa a receber uma renda que vai compor a sua aposentadoria. A ideia é que você tenha essa renda complementar mensalmente por 20 anos. E qual a diferença entre o Tesouro Direto e o Tesouro Renda Mais? Good question! Boa! Boa pergunta! Primeiro, que depende muito do título do Tesouro Direto que a gente vai comparar. A principal diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro Renda Mais é o rendimento, além de ser para objetivos totalmente diferentes. Já para o Tesouro Prefixado, a diferença é o prazo. O Prefixado é para objetivos de curto-médio prazo, não serve para aposentadoria. E para o Tesouro IPCA, a forma de pagamento e prazo, já que os títulos do Renda Mais têm vencimentos mais longos, apesar de ambos não perderem para a inflação do nosso país. Ah, eu estava quase esquecendo! O Tesouro Renda Mais não tem uma taxa que se chama taxa de custódia. Isso para quem receber até o limite de 6 salários mínimos por mês e não vender o investimento até começar a receber a renda mensal. Agora é a parte que vocês gostam, os rendimentos! Estou com dinheiro, estou com dinheiro! O Tesouro Renda Mais vai render uma taxa já pré-fixada que você vai saber no momento que escolheu o seu produto de investimento, mais a variação do IPCA, nossa inflação neste período. Muito similar ao que a gente já conhece do Tesouro IPCA+. Já o valor mínimo é de R$30,00 para começar a investir neste produto. E agora, a pergunta que não quer calar. Tesouro Renda Mais tem imposto? Tem sim! Pô, cara! Não me faça o vento, cara! Mas isso não deve ser um motivo para você deixar de investir. Existe uma tabela que se chama regressiva e quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menos imposto você paga. Vou deixar a tabelinha aqui para você dar aquele print maroto. Vale lembrar que todos os produtos do Tesouro Direto também têm esse imposto. Lembrando que o imposto é sobre o que render do seu dinheiro e não sobre o total que você colocou para investir. E, Bru, vale a pena investir no Tesouro Renda Mais? Para as pessoas desorganizadas que não querem aprender sobre investimentos, para milhões de brasileiros que devem receber, apesar da contribuição, apenas um salário mínimo de renda do INSS e precisa dessa complementação. Também é para aqueles que possuem pouco valor para investir por mês, para aqueles que têm mais dinheiro e investem em outros produtos de investimento, mas querem diversificar, ou seja, colocar em vários produtos para somar tudo na sua aposentadoria. Afinal, serve para quase todo mundo. Inovador e revolucionário? Não. Mas vale a pena mesmo, principalmente para aqueles desavisados ou desavisadas financeiramente falando. E, Bru, como posso investir no Tesouro Renda Mais? E para quem serve esse produto? Simples. Entre no site do Tesouro Renda Mais, que está aqui na tela. Desça a página até encontrar o simulador. Coloque sua idade. Informe com quantos anos você quer se aposentar. Seja realista e coloque quanto você quer de complementação da sua renda. Lembrando que R$ 50,00 por mês não vão te dar R$ 5.000 de renda mensal por 20 anos. Então, humildade na hora da sua realidade financeira. Guerreira. Humildade não preciso nem falar, porque exparece no meu rosto. E por último, o valor que você tem para investir. Clique em Descobrir meu título e pronto. Automaticamente irá aparecer o melhor produto para você. Programe o Pix mensal e se organize. E vale a pena para quem está endividado, Bru? Vale a pena sim. A acessibilidade é o ponto forte deste produto. Com R$ 30,00 por mês, você já pode programar a sua aposentadoria complementar. E mesmo endividado, vale a pena rever o seu planejamento e se organizar para o futuro. Ah, Bru, então o Tesouro Renda Mais é melhor que a Previdência Social ou Privada? Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Nem tudo nos investimentos é um ou outro. Esse produto é uma aposentadoria complementar, como bem destacado pelo governo. Então, complementar. Ter os dois só vai te beneficiar no futuro. E como posso tirar meu dinheiro investido do Tesouro Renda Mais? Após 60 dias da aplicação, você já pode resgatar o valor investido. Mas cuidado, o preço pode oscilar até o final dele. O que chamamos de marcação a mercado. E se você fizer isso na hora errada, pode perder dinheiro. Deu-me da Federae. Esse produto foi desenvolvido para que você tenha disciplina mesmo sem querer ter. Agora, sobre marcação a mercado, eu te explico em um próximo vídeo. Se vocês quiserem, é lógico. Para entender melhor como funciona, só colocar aqui nos comentários se é um tema relevante para a sua vida. Agora, eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre esse produto que está sendo lançado. As finanças do futuro devem, sim, ser uma preocupação do seu eu de hoje. Em janeiro de 2022, o IBGE divulgou que 64% dos segurados do INSS receberam apenas R$ 1.212 do benefício. O valor médio de recebimento não passa de R$ 1.547. Então, complementar essa renda, eu acho que é fundamental. Pense nisso. Deixe o seu like, compartilhe com a família e escreva aqui nos comentários qual produto de investimento você quer saber mais. Um beijo e até o próximo vídeo.